Oi, nenês! Eu sou a Bibi Garzarek e sejam bem-vindos ao meu canal! E hoje eu vou fazer um vídeo de comprinhas, faz tempo que eu não faço. E são de lojas aleatórias, são tudo que eu comprei nessa semana. Hoje eu vim pro shopping com a Alison, ela tava comprando vestido da formatura dela e eu só tava lá de acompanhante pra ajudar, pra opiniar, entendeu? Mas não, tive que comprar uma coisa, não uma, não duas, porém três coisinhas. Sapatos, porque eu sou obcecada. Uma coisa que eu descobri sobre mim mesma, eu amo sapato. Saltos. Amo! Amo! Amo saltos! Por isso que a próxima pessoa que eu me relacionar tem que ser alto. Alto ou alta? Tipo... Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês coisas que eu comprei em quatro lojas. Ulta, que é uma loja que vende maquiagem, coisas do tipo. Forever 21, vocês conhecem. Esperando o dia que Forever 21 me patrocine. A TJ Maxx, que eu também sempre vou, vai vender coisas baratérrimas. Se você tá vindo aqui pros EUA, vai na TJ Maxx. Por último, porém não menos importante, a Wensdor, que eu compro um monte dos meus vestidos lá. É uma loja super, super, super boa pra roupa, principalmente vestidos. Enfim, vamos pra esse vídeo. Essa vai ser a primeira sacola que a gente vai abrir, ok? É da Ulta e eu comprei somente duas coisas, nem lembro quando. Pra quem não sabe, eu tô usando esses cílios Salsifix, que você coloca um por um e fica bem natural. E você pode ficar com eles por uma semana, dormir, tomar banho, fazer tudo. Óbvio que eles caem, mas dura tipo por uma semana. Então, eu comprei isso na Ulta, porém obviamente já usei alguns. E estou aprendendo a ser uma garota clean. Clean Girl Aesthetic. Vou começar a tirar minha maquiagem com água micelar. Não sei como fala em português. Azul é a original, é a que todo mundo usa, porém essa daqui é pra te dar um glow, um brilho. E gente, eu amo brilho. Quanto mais brilho é melhor, então eu decidi comprar a amarela. Já usei o azul, porque minhas amigas têm, porém nunca usei essa. Estou animada. Eu fui na TGMAX. TGMAX não dá sacola mais. Aqui nos Estados Unidos, vários lugares são proibidos dar sacola de plástico. E muitas vezes, lojas, restaurantes, etc. Não tem mais sacola de papel. Então, eles falam, sorry, você tem que carregar as coisas que você comprou. Mas enfim, eu comprei algumas coisinhas lá. Primeiramente... É rosa e tem glitter, obviamente. Pra quem não sabe, eu uso lente de contato. Eu tenho uma visão horrível. Mil pia-pacas. E eu não posso abrir os meus olhos debaixo da água. E eu amo verão, amo piscina, amo praia, amo... Tô muito animada pro verão esse ano. E vocês vão ver eu usando essa T-Bone Lulon, ok? Foda-se, decidi comprar, eu vou usar. E é rosa com glitter! Tô nem aí, 12 dólares. Aham. Também na TG Max eu comprei um kitzinho que vem com delineador e um rímel. Porque o meu delineador tá quase sem nada. E eu amo dar uma de maquiadora e fazer delineado. Amo, amo, amo. E também comprei uma capinha. Essa daqui é de oncinha. Vó, se tu tá vendo isso, te amo. Minha avó ama coisa de oncinha, gente. Ama! Eu achei muito fofa e... Eu me canso muito rápido das minhas capinhas de celular. Muito rápido. Eu sempre tenho que estar trocando. Eu tenho que ter opções. Eu acho que pra tudo. Gente, eu sou de menina, ok? Eu boto culpa nisso e foda-se. Ok, a próxima loja que a gente vai fazer é a minha favorita. A Forever 21. E eu não comprei muita roupa. Eu comprei mais acessórios e coisas do tipo dessa vez. Porém, eu não consigo ir pra Forever 21 e sair sem nenhuma blusinha, né? Comprei essa daqui que fala bite me, que significa me morda. Será que eu provo? Será que eu provo agora? Hum? Hum? Eu vou colocar agora porque eu tô muito animada. E eu tinha me esquecido que eu tinha comprado isso, então... Essa é a blusinha. Eu não acho que eu usaria ela com um sutiã, mas eu já tava com sutiã e não quis tirar. Mas essa é a blusinha, eu amei. Com certeza eu vou usar ela. Com certeza vai ter um vídeo meu com ela. E é. Ainda na Forever 21, eu comprei duas faixas para a cabeça. Óbvio. Eu tenho, eu acho que umas duas faixas assim, brancas. Mas essa tem um negocinho atrás, tá vendo? E deixa lindo na cabeça. Vou colocar pra você. Gente, olha que amor. Eu tô com preguiça de arrumar bonitinho, mas... Ó, ó. Vocês dá pra ver a ideia, tá vendo? Daí a preta, mesma coisa. Mesma coisitinha. Eu nunca tinha pensado em comprar uma faixa preta porque eu tinha cabelo escuro. Então ninguém ia conseguir ver direito. Mas agora que eu tô mais aloirada, dá pra ver bem. E eu amo, gente. Olha essa faixa preta, que fofes. E eu também comprei um monte de argolinha de ouro porque... Gente, eu amo usar ouro. E não é ouro de verdade. Eu sempre falo ouro, mas é que aqui a gente chama de gold. Óbvio que não é ouro, ouro, ouro. É só dourado. Mas eu chamo de ouro. Eu tô usando as daqui agora no meu segundo furo. Bem petititita. E a última coisa que eu comprei na Forever 21 foi essa... Máscara. Máscara pros olhos, sabe? Pras suas olheiras. Porque, gente, eu tô começando a ter umas olheiras, ó. Papum! Você coloca na geladeira e daí coloca nos seus olhinhos. Então com certeza vai ter vlog meu fazendo algumas coisinhas e gravando isso pra vocês, ok? E a última loja foi a Winsdor. Que no caso foi hoje. E é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo. É o motivo de eu ter lembrado que eu comprei um monte e outra coisa. E é, não era pra eu ter comprado nada. Acabei comprando três sapatos. Antes de eu mostrar o sapato, gente, eu esqueci de falar que eu também comprei esse potinho de vidro. Que tem um coelhinho multi fofes aqui. E veio com um monte de agodão, porque... Vocês lembram que eu comprei aquele negócio? Isso aqui? Então eu vou estar tirando minha maquiagem bem aesthetic agora em diante, ok? Gente, por favor. Eu tô muito blogueira, véi! Enfim, de volta para os sapatos. Esse daqui foi o maldito que fez com que eu comprasse os outros dois. A gente tava na fila pra pagar. A Alison ia comprar o vestido dela. Eu olho pra direita, bum, um monte de sapato. Gente, salto. E eu amo salto. Tinha salto pequeno, médio, grande, brilhante, não brilhante, com pelo rosa, preto. Ah! E eu vejo esse sapato aqui. Gente, olha que graça. E não é alto. É um pouquinho, mas não tão alto. Gente. Então eu falo, foda-se. Eu quero, eu levo. Eu tô pagando por isso. Eu olho pra esquerda, bum, um monte de bota. Pra quem me conhece, sabe que eu amo bota. Amo bota. Amo, 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 amo bota. Eu falo pra mulher. Ainda bem que eu não vi essas botas antes, porque certeza que eu iria ter comprado uma. Ela me fala. A maldita me fala. As botas são 20 dólares e os sapatos são 10. Gente, bota aqui nos Estados Unidos, não sei aí, mas aqui nos Estados Unidos, bota por 20 dólares. Uma marca boa dessa não existe. Falei pra ela esperar, que eu ia dar uma olhadinha nas botas. Então isso aqui foi 10 dólares, minhas meninas. É. Eu gosto de comprar, mas eu também sou mão de vaca. Antes de eu mostrar a bota, esse aqui foi o segundo sapato que eu comprei. Porque, gente, 10 dólares. Por favor, por favor. Gente, gente. Eu sempre quis um todo transparentinho, sabe? E até o salto, gente. Olha esse salto, véi. Onde que eu vou usar? Eu não sei. Mas eu já tenho aqui. Se eu tiver um lugar pra usar, eu já tenho. E por último, a minha bota nova. Que eu tô muito animada pra usar. Que eu amo usar bota. Sempre usei bota. Sempre vou usar bota. Gente. 20 dólares. Olha isso aqui. Gente, sério. Eu sempre amei usar bota. Quando eu comecei a sair bastante pra festa. Quando eu tinha, acho que uns 13 ou 14 anos. Não tinha 13. Eu usava muita bota com saia. Amava usar bota com saia. Porque você pode usar isso no verano, no inverno, no outono. Porque é bota e saia. Ah, tá frio. Eu tô usando bota. Ah, tá calor. Eu tô usando saia. Gente, eu amava. E eu também era muito, muito, muito insegura com as minhas pernas. Porque crescendo, eu sempre me manchava. Fazia cicatriz. Igual aqui, ó. Tá vendo? Faz cicatriz. Eu fico toda manchadinha. Hoje em dia, eu não ligo tanto. E hoje em dia, também, eu não tenho mais. Não é tão ruim quanto era antes. Mas antes era muito ruim. Eu ficava igual uma oncinha. Toda pintadinha. E eu usava a bota pra sair. Porque daí, tampava tudo. E eu ainda era uma pirguete. Usando saia. Amava. Eu roubava as botas tudo da minha mãe, gente. Ah. Eu acho que a minha mãe colocou umas três botas no lixo. Por causa de mim. Porque eu usava não pra sair com as amigas. Pra festar. Pra festar, cair e levantar. Ah, bebê caiu, levantou. Bibi caiu, levantou. Enfim. Desculpa, mãe. E é. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas comprinhas. Não era nem pra esse vídeo existir. Mas eu quis muito fazer. Mostrar pra vocês o quanto que eu amo gastar dinheiro. Sempre amei. Mas eu não tinha dinheiro antes. Agora que eu faço meu dinheirinho, eu posso gastar com tudo que eu quero. Mas enfim, gente. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se você não viu o último vídeo que eu postei. Vai lá ver que foi um vlog uma semana comigo. Tá bem legal. E é. Vejo vocês no próximo vídeo. E, 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 e. Me sigam no Instagram. Me sigam no Instagram, ok? Eu tô fazendo live lá. Também me sigam no Twitter porque eu quero voltar a ser ativa lá. Eu amava ter os meus fãzinhos do Twitter que me conheciam mais profundamente. E é, gente. Eu amo muito vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Mua!